Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma prática dentro das nossas aulas da DC Pilates. Hoje a nossa aula é uma aula de reformer no match. É uma sequência que, normalmente, para quem frequenta estúdios faz esses exercícios dentro da máquina do reformer, só que hoje a gente vai transferir isso para o colchonete, para o nosso match, para o tapetinho. Ela é uma aula nível 2. A aula nível 1 já foi feita, está salva no YouTube da DC Pilates. Se você tiver qualquer dificuldade, escreve uma mensagem para a gente e a gente te manda a aula 1, se você quiser conhecer os exercícios. Muitos exercícios que a gente fez lá na aula 1, a gente vai repetir hoje. Só que hoje tem novidade, tem exercícios diferentes. Como eu falei que é o nível 2, ela já avança um pouquinho. Então, é legal, nos dias que você estiver mais cansado, mas que você quer fazer essa sequência, você começa pela aula nível 1, se ocorreu tudo bem, conseguiu praticar ela inteira, parte para o nível 2. Uma outra sugestão para quem está fazendo essa aula ao vivo agora, ou se você também está assistindo a gravação, é sentir que o movimento está muito forte, está difícil para você, no sentido que pode ser maléfico para o seu corpo, não faça. Diminuir a intensidade, se estiver muito forte, por exemplo, elevar a cabeça e fazer movimentos com braços e pernas, tira uma das variáveis, então fica com a cabeça no chão e faça só um movimento do braço ou da perna. Diminuir a intensidade. Dentro da TC Pilates, a gente estimula muito a autonomia de todos os alunos, a gente quer que você aprenda a controlar e a ter quais são esses parâmetros, qual é a intensidade que você deve fazer, porque assim, essa autonomia vai te ajudar em todos os sentidos, no seu dia a dia, em todas as práticas esportivas que você fizer. Aprender a ler o seu corpo é muito importante. Então, você, mais do que o seu professor, inclusive, é a melhor pessoa para entender se aquela intensidade está boa ou não naquele dia. É claro, um professor tem um papel fundamental ali, porque ele dá sugestões, ele melhora a nossa execução, ele às vezes até ajuda a gente a quebrar uma... A gente está num platô ali e vem um professor, te incentiva, né? E você sobe o nível, você consegue fazer exercícios mais desafiadores, de repente, para o seu corpo. É fundamental o papel do professor. Mas é importante que você aprenda a ler o seu corpo, né? Então, vamos à prática? Hoje a gente vai começar em pé, ok? Tem uma parte em pé, tem uma parte deitada, tem uma parte sentada e o final é em pé de novo. Já contei toda a programação da aula para você entender como é que vai acontecer tudo. E, ó, só título de curiosidade. O que a gente vai fazer é a aula desse livro aqui hoje. E é a aula que o Joseph Pilates aplicava para os alunos dele. Então, você vai sentir que ela não tem tanta transição como é normalmente as aulas dentro da TC Pilates. Onde, entre cada exercício, às vezes a gente coloca uma ponte ali. Um movimento que ajude a transitar a aula fluir. A sequência é um pouquinho diferente. E tudo que eu tiver de modificação minha, eu vou contar para vocês durante a aula, tá bom? Eu sou a Jei Guraki, professora de Educação Física. E vamos à prática. Vamos iniciar em pé, turma. E a gente vai fazer a posição dos pés, que é o pé de boxeador. Você vai unir os calcanhares e deixar o espaço entre um pé e outro, mais ou menos o tamanho da sua mão fechada aqui. Então, fecha a sua mão, coloca entre um pé e outro e conecta, aperta um calcanhar contra o outro. A primeira coisa, tenta sentir essa conexão. Existem pessoas que têm o joelho no formato que acaba dificultando esse trabalho aqui de extensão, com a perna bem fechadinha, como está a minha. Não tem problema. Se você se enquadra dentro desse grupo de pessoas, fica com o joelho levemente flexionado, tá? Se quando você for encostar os calcanhares, os joelhos já se encontraram. Então, ó. O primeiro movimento que a gente vai fazer na aula é encontrar uma boa postura dentro dessa posição aqui de pé de boxeador. Lembrando que, para as bailarinas de plantão, não vale abrir muito o pé, hein? É bem menorzinho. É bem o espaço de uma mão fechada, ou melhor, do seu coração. Sabia disso? Se você fechar a sua mão, é mais ou menos esse o tamanho do seu coração. Então, conectei os meus pés, organizei todo o meu corpo. E a sensação que eu tenho que ter aqui é como se eu fechasse um zíper, ó. Tem um zíper lá embaixo, puxei. Esse movimento de trazer o meu abdômen para dentro e os órgãos para cima, vai te ajudar já a ter uma sensação de organização postural. Então, eu guardei tudo aqui, ó. Puxei, puxei, puxei. E eu já posiciono o meu corpo dentro de um padrão organizado dentro do pilates. E aqui, a gente vai começar só a elevar os calcanhares. Aperta um calcanhar contra o outro e vem comigo, ó. Para cima. Para cima. Isso. Dentro dessa boa postura, deixa os ombros bem abertos. Quero mais três vezes. Mais duas. Mais uma. Agora, deixa o seu pé inteiro no chão e faz comigo só a elevação dos dedos. Como se você quisesse empurrar o calcanhar e o metatarso contra o chão. E daí descansa os dedos. Eleva eles e descansa. Eleva e descansa. Essa é uma preparação para o trabalho que a gente vai fazer daqui a pouquinho na sequência. Que é empurrar todos os calcanhares. Mas a gente tem que ter esses dedos mais livres para ter esse movimento de uma forma mais funcional. Só mais duas vezes. Aí, agora eu volto a ficar na ponta do pé. Só que tem o agachamento junto. Subi na ponta do pé. Flexionei o joelho e desci até onde eu senti que eu posso. Feche o zíper de novo. Vou lá para cima. E o calcanhar volta para o chão. Então, ó. Inspira, vem para o alto. Começa a flexionar os joelhos. E se você puder, mantenha o controle deles para que eles não se abram tanto. Para que eles fiquem aqui mais ou menos na linha dos seus ombros. Volta lá para o alto. E daí desce os calcanhares. Falta o equilíbrio, não tem problema. Tem um móvel, algo próximo de você. Pode apoiar a mão para te ajudar. Isso. Nós vamos fazer mais três vezes. E se você sentir que pode, coloca a mão atrás da cabeça. Expande ainda mais a sua postura. E faz as três últimas com a mão aqui, ó. Pula para o alto. Desce. Isso. Inspira. Cresci. Flexionei. Fica empurrando um calcanhar contra o outro. Pula para o alto. Então, vamos fazer a última. No próximo agachamento, agora, a gente vai fazer com os dedos do pé para cima. Deixa os dedos para cima. E agora tenta reproduzir isso, ó. Você já vai sentir outros músculos, principalmente da sua canela. Então, os dedos ficam lá para o alto. Eu agacho e volto. Procura manter o tronco bem em cima do seu quadril, sem deixar o seu corpo avançar para frente. Mais duas vezes. Aí, excelente! Pés paralelos, agora, mais ou menos na largura do quadril. Prepara para fazer uma sequência de hundred, só para aquecer. Eu vou aproveitar essa posição para te explicar o que nós vamos fazer, ó. Continua aí, hein? Em pé, a gente vai pulsar o braço para trás. O meu braço fica num único bloco, muito firme. E você vai fazer cinco tempos de inspiração e cinco expirações. Então, em pé, vem comigo, ó. Continua paralelo e vem. Inspira. E solta o ar agora. Cinco, quatro, três, dois. Inspira. Se você sentir que você pode abrir mais o peito, faz esse movimento ainda mais expandido. Solta o ar. Inspira comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. E solta o ar. Braço bem firme. Se puder pôr um pouco mais de velocidade, pode pôr. Mas expande e controla o seu corpo enquanto você faz esse movimento. Só mais uma vez. Esse é um pré-aquecimento. Inspira. Um, dois, três, quatro. E solta o ar. Aê! Agora só mobiliza a coluna comigo. Vai descendo até onde a sua mão conseguir chegar. E volta devagarinho. Até você ficar em pé novamente. A gente vai fazer várias vezes isso. Eu desço até onde eu sinto que posso. E volto devagar. Tá? Faça no seu ritmo. A gente vai repetir várias vezes esse movimento. A ideia é que a gente mobilize, aqueça a nossa coluna para o trabalho agora que vem no chão. E que você, de novo, tenha todas as articulações, mas tenha mais controle sobre elas. Quero mais uma vez esse movimento. Rolê, rolê, rolê. Isso! Muito bom, muito bom, gente. Chegou mais gente depois que eu tinha começado. Sejam muito bem-vindos. Quem eu não cumprimentei. Pois é, tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo, gente. Vamos para a última repetição agora desse. E daí, turma, já pode ir. Até lá no chão. Vai, vai, vai. Já encontra o colchonete querido de vocês. Deita comigo. E agora sim o negócio vai começar a esquentar. O handprint que a gente fez em pé foi só para a gente aprender o movimento do braço para fazer ele agora aqui no chão. E daí você vai escolher. Você pode ficar com o pé no chão e fazer. E agora a gente vai fazer sem pulsos mesmo. Pode ser com o pé. Joelhos flexionados e o pé no ar. Pode ser para o teto. E pode ser com essa perna estendida. Quanto mais a perna desce, maior é o trabalho muscular. Então, vocês vão escolher agora qual que as opções vocês vão fazer. E eu vou contar para vocês. Porque ali eu deixei mais livre, só que agora eu vou contar direitinho. Então, preparou. Ah, que mais uma variação. Quem precisar e tiver com a cervical chatinha hoje, fica com a cabeça no chão e faça o movimento do braço. Fechou? Vamos lá, então. Prepara o corpo de vocês para a sequência. Escolhe uma das opções. Subir cabeça. Usa o apoio do tórax lá atrás. Abdomen guardadinho e vem comigo. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. E solta o ar. Inspirei. E soltei o ar. Quatro, três, dois, um. Inspirei. Soltei o ar e já fez trinta. Inspira. Deixa o braço bem firme. Solta o ar. Inspira. Se precisar, antes de parar, modifica a posição da perna. Inspira. Solta o ar. De novo. Inspirei. Isso. Soltei o ar. Vamos para os últimos trinta. Inspira. Solta o ar. Inspira numa longa respiração. Mais energia na mão, que agora são os últimos dez. Vem comigo. Inspirou. E soltou o ar. Contra o lado. Desce cabeça, desce braço. Descansa por um instante. E agora reproduz o movimento do pé, que a gente fez em pé, aqui comigo. Sobe a perna. Conecta de novo os dois calcanhares. Então deixa eles juntinhos. E agora empurra primeiro com o metatarte e os dedos lá pra frente. Estende a perna. E traz de volta pra você. Estende. E volta. Se você já foi aluno de estúdio, você vai lembrar desse exercício. A gente faz deitado na máquina. Posiciona os pés na barra de pés. E empurra. Empurra pelo metatarte e pelos dedos. São os footworks. Vamos fazer mais três vezes esse? Três. Duas. Mais uma vez. Uma. Agora transfere a responsabilidade de empurrar pelo calcanhar. Imagina que tem molas a serem empurradas e vai. Calcanhar. Solta o ar na fase que você tá levando esses pés pra frente. Então o calcanhar te leva longe. Excelente! Tá muito bom, gente. Abre o peito. Pode até deixar as mãos mais firmes ao lado do seu corpo. Isso! Pescoço alongado e tem mais duas repetições só desse. Uma. Duas. Agora tem exercício novo. É o coordination. Olha só! Continua com o pé em V. Estende a perna pra frente na altura de você conseguir e eleva a cabeça comigo. Depois disso a gente vai afastar a perna, unir e descer cabeça e flexionar os joelhos. Eu vou me afastar um pouquinho pro meu pé aparecer na câmera. Calcanhar juntos, nós vamos lá pra cima e a perna vai pra frente. Afastei a perna, uni e voltei devagarinho. Vamos de novo? Longe, afasta, uni e volta. Esse exercício tem um movimento junto com o braço. Quem quiser faz comigo. Começa com a mão mais alta e daí empurra o braço. E quando o tronco voltar, traz a mão de volta. Afastei, uni e voltei. Só tem mais duas vezes, gente. Fui lá na frente, afastei, uni e voltei. E faço a última. Vou lá na frente, afastei, uni e voltei. Coloca o pé devagarinho no chão, respira um pouquinho. Prepara pra virar de barriga para baixo. E a gente vai fazer a preparação agora do suano. Mão do lado do corpo. A gente começa a subir devagarinho. E olha pra frente até onde a nossa coluna permitir. E volta devagar. Só invertei minha posição pra vocês me enxergarem melhor. Posiciono a mão e encontro o quanto eu posso fazer esse trabalho de extensão. E retorno devagarinho. Como que acontece a extensão, gente? A cabeça vai para longe e pra cima. E eu olho lá pro horizonte. E volto. Tem pessoas que vão conseguir estender totalmente o braço. Tem outras que talvez fiquem até a altura do cotovelo. Não tem problema. Lembra que é importante a gente adaptar pro dia de hoje. Isso. Não existe necessidade da cabeça cair pra trás, tá? Pode olhar pra frente. Inclusive, alonga bem o pescoço. A gente brinca que é como se tivesse o terceiro olho aqui. E o terceiro olho tem que estar bem aberto. Lá atrás do pescoço. Vamos fazer só mais uma vez? Isso. E hoje a gente vai fazer o suan em etapas. Então, a gente vai tentar subir o tronco. Quando ele volta, você tenta subir as suas pernas lá atrás. Daí a perna desce, você olha pra frente. E depois você tenta subir elas. Uma etapa é subir o tronco. E depois você sobe a perna. Quem já dominou, pode trabalhar com um balancinho maior. Como se fosse um mataborrão. Sabe aquele acessório? Aquele instrumento? Então, você balança de um lado pro outro. Isso. Mais duas vezes, turma. Excelente! Muito bem! Continua de barriga pra baixo. Agora, imagina que você tá no reformer, deitado em cima da caixa que a gente coloca, né? A box. E você vai pegar as cordas aqui na frente e vai puxar e levar as cordas pra trás. E vai voltar pela lateral. Você puxa a corda, pode flexionar o cotovelo, depois estender e volta pela lateral. A gente vai fazer agora a sequência dos pulling straps. Ó, puxei a corda, levei lá pra trás. E volto pela lateral. O que é importante você fazer aqui? Mesmo com a barriga encostada no chão, é necessário ter a ativação dos abdominais. Então, faz o seu umbigo ir na direção das suas costas. Mesmo você deitado aqui de barriga pra baixo. Última vez. Puxei. E voltei. Agora, o meu trabalho é só para abrir o braço como se fosse super homem. Eu abro e volto lá pra frente. A coluna sobe e eu abro e volto. Se tiver muito pesado pra você, você pode fazer esse movimento com o tronco inteiro no chão. E só fazendo o trabalho do braço e sustentando um pouquinho pela cervical. O seu rosto sai do chão, tá? É uma adaptação que pode ser feita pra esse exercício. Então, eu fico com o rosto perto do chão e só trabalho com os braços. Mas imaginar que você tá puxando uma corda, as cordas do reformer, é muito importante. Porque a ativação muscular vai ser diferente. Última vez. E pra terminar essa série aqui, a gente vai fazer a do tríceps agora. Então, a gente vai sustentar o tronco em cima e só vai fazer. Alongar os cotovelos e voltar. Alongar, alongar e voltar. Se tiver fácil pro seu corpo, sobe a perna. E faz o restante da série com as pernas flutuando lá atrás. Tá? E imagina que você tá puxando a corda. Precisa ter mais três vezes. Três. Duas. A última repetição. Aê! Posiciona a mão do lado do corpo. Se empurra pra trás e senta um pouquinho os seus calcanhares pra alongar. Muito bem. Vamos pro teaser agora. O Joseph não tava pra brincadeira quando ele enfrentou essas sequências aí. Ó, o teaser é o seguinte, gente. Pra nos ajudar, a gente vai imaginar que de novo a gente tem as cordas do reformer. A gente começa deitado, você imagina que tá segurando algo e a perna começa a se estender e o corpo vai subindo até onde você sentir que pode. E daí você desce devagarinho controlando. Jerusa, você tá ficando louca. Muito forte pra mim, não tem problema, ó. Sobe aqui. Tá tudo bem? Vai até ficar na coluna em posição de J lá em cima. Não dá? Fica mais baixo. Tá? Você escolhe. Nós vamos fazer mais cinco vezes, ó. Sugestão de respiração. Solta o ar quando você tá subindo. Solta, 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 solta. Isso vai te ajudar a construir o movimento. E daí você volta devagarinho. A descida controlada, ela é tão importante quanto a subida, ou até eu diria um pouco mais, tá? Com relação a trabalho muscular, as pesquisas dizem que na descida a gente estimula mais do que quando a gente tá subindo. Acreditem? Então, vai descendo freando. Isso. Eu tô olhando a execução de vocês. Tá legal. Pra algumas pessoas tá desafiador. Mas é isso mesmo. O teaser é um exercício desafiador. Ele te provoca, tá? É um provocador. Então, bora. Só tem mais uma repetição. Isso. Solta o ar. Abre o peito lá em cima. E volta. Devagarinho. Muito bem. Agora, vira pro lado e já senta comigo, tá? Agora, você vai se imaginar, como eu falei, né? É a sequência do reformer feita aqui no colchonete. A gente vai imaginar que a gente tá sentado na caixa e que o pé tá travado lá nas cordinhas do reformer, que vem as séries dos abdominais. Duas opções. Pra quem tá começando agora ou tá pegando mais leve, trabalha com as pernas flexionadas, joelhos flexionados, que vai dar um pouquinho mais de suporte. Meus alunos mais hard, que gostam de pegar mais pesado, perna estendida, como eu tô fazendo aqui, tá? E a gente vai trabalhar com o pé como se tivesse uma cordinha ali no pé. Então, existe essa força dos dedos vindo pra você. Experimenta. Se você faz isso já, você já sente panturrilha, coxa mais ativada, né? Se eu encosto na minha coxa agora, eu vejo que o músculo acordou aqui. Então, se der, você trabalha com os dedos apontando pra você, fechou? Duas opções de braço. Vale pra perna aqui e vale pra perna estendida. Ou a frente, que é a mais fácil, ou atrás da cabeça, que é mais desafiadora, tá? A mão à frente vai dar uma alavanca de suporte maior. A mão atrás da cabeça te desafia mais. Você escolhe. Primeira sequência de abdominais é com a coluna um round, que é arredondada. Então, partindo dessa posição, eu vou tentar descer até onde for possível, com a minha coluna bem redondinha. E eu subo e volto lá pros meus isquios. Eu organizo a minha postura aqui em cima. Isso aqui é muito importante, tá? Não termina o movimento relaxado. Termina o movimento com aquela postura ideal. E aí vai de novo, ó. Meu pé tá na cordinha e eu vou descendo, descendo, descendo. Até onde eu senti que posso. Pra subir, expulsa o ar pela boca, abdômen pra dentro. Órgãos lá dentro do tronco, indo pra cima, pra me ajudar a chegar de novo nessa posição ideal. Vamos repetir? Procura também, quando você tá descendo, não afundar, e sim crescer pra trás. Então, é como se eu pudesse empurrar as vértebras da minha coluna, primeiro lá pra longe. Depois, pra cima. Cria espaço dentro da sua coluna. Vai até onde o corpo te permitir. Expulsa o ar. Chegou aqui em cima, com muita consciência, organiza a sua forma de sentar de novo. Vou fazer as duas últimas com a perna flexionada, acompanhando quem tá com ela flexionada. É o mesmo esquema, gente, ó. Eu vou devagarinho pra trás. Eu me desafio. Eu sinto até onde eu posso ir, com controle. Na hora de subir, eu expulso o ar e eu encontro os meus isquios. Vamos fazer a última, sim? Quero olhar a execução de vocês. Vai controlada, fixa o pé no chão. Pensa no pé como uma âncora. Aê! E agora é a parte dois dessa série. Se antes a gente fez com a coluna em round, agora a gente vai fazer em flat, que é ela bem retinha. Então, é como se eu tivesse engessado. E agora, mantém a mobilidade do quadril. Bem retinho, ó. Eu vou pra trás. E é claro, nesse exercício a gente desce muito menos do que na outra versão. E eu volto devagarinho. Então, sustenta tudo. Sente o quanto você pode descer. Quem faz aula comigo tá acostumado com esses exercícios, porque eu falo que é a poltrona do avião, mas na versão classe turística, tá? Que você acha que vai descer um monte, mas ela desce um pouquinho ali, ó. E volta. Por quê? Às vezes, quando eu desço mais, eu já começo a arredondar a coluna. Por isso que a gente trabalha com ela aqui, bem firme e bem retinha. Abre o peito. Vai, vai, vai. Isso. Volta devagar. Quero só mais duas vezes. Se desafie. Seja com a perna flexionada, seja com a estendida. Mas abre o peito. Sente o que você pode ir. E é claro, tá muito forte pra sua coluna diminuir a intensidade. Última vez. Para fechar essa sequência, agora a gente vai mexer com os oblíquos, que é a série de side, de lado. Então, eu fico bem retinho. Eu giro o que eu puder. E daí eu desço até onde eu senti que posso. Volto devagar, encontro o meu centro e vou para o outro lado. Giro. Desço o que eu senti que posso. Volto e encontro o meu centro. Tá? Vale fazer com a perna flex. Vale fazer com ela estendida. A ideia é que você se desafie tentando inclinar para o lado e usando oblíquos internos e oblíquos externos, que são fibras que são. Como se fosse quando a gente coloca a mão no bolso e também a oposta, que dá suporte também. Então, elas se cruzam assim. E toda vez que a gente faz esse trabalho, a gente desafia essa musculatura. E é possível que, a primeira você desça menos, mas agora que a gente já está chegando na quarta, quinta repetição, sexta, alguns de vocês, você consegue ir muito mais. Isso. Vamos fazer mais duas vezes para cada lado, pelo menos. Muito bom, muito bom. Excelente. Mas vamos mudar de novo a posição agora. Você vai passar as pernas para trás. E vamos combinar o seguinte agora. Vai ter um pouquinho de descarga de peso na mão. Se por alguma razão, hoje, você não consegue fazer muita descarga, vale deixar a mão assim, na posição de microfone. Vale trabalhar dessa forma. Primeiro movimento que a gente vai fazer é só para se encontrar dentro da quadrupedia. Esse movimento não é do Joseph, tá? O que eu quero é só que vocês ajustem melhor o corpo para o próximo exercício sair mais bacana, mais alinhado. Então, perna para trás, braço para frente. Volta e inverte. Perna para trás, braço para frente. Esse é um movimento que é o próximo. Porque ele prepara o nosso corpo para esses trabalhos de descarga de peso. No joelho, na mão, no pé. E eu queria dar uma dica. Toda vez que vocês fizerem isso, o joelho que fica no chão, empurra o peito do pé contra o chão para ajudar no equilíbrio. Porque se eu ficar só com a descarga de peso no joelho, às vezes eu me desequilibro mais. Agora, se eu for e usar o peito do pé como suporte, isso vai te ajudar bastante também. Então, usa a mão, usa o joelho, mas usa o peito do pé para ajudar no equilíbrio. Isso. E se puder, mantém a cabeça na linha da sua coluna. E você desenha uma linha bem rentinha. A mão, o ombro, a cabeça, o quadril, o joelho e o pé. Um platô ali, uma linha bem organizada. Mais uma vez para cada lado. Boa! E agora a gente vai para a preparação do elefante. Mãos firmes aqui, modifica os dedos dos pés, coloca os dedos em contato com o chão. E daí trabalha estendendo os joelhos, empurrando a cabeça no meio dos dois braços. E volta para a posição de quadrupedia. Se precisar descansar o punho, até traz o bumbum mais para trás um pouquinho, que daí a mão fica mais livre aqui. Mas a ideia é tentar colocar os calcanhares no chão e a cabeça bem no meio dos dois braços. E daí eu volto. Esse ainda não é o movimento, tá turma? É a preparação para o elefante. E voltei devagarinho. Quanto mais você conseguir empurrar os seus isquios para o teto e a cabeça no meio dos dois braços, melhor. Lembrando que a cabeça não precisa passar dos braços. Ela se alinha com os braços como se fosse uma moldura para o seu rosto. E aí Só mais uma vez. É a última. Respira fundo, solta o ar e leva o quadril lá para cima. E agora a gente vai para o exercício. Mas enquanto eu explico, fica só aqui, girando os punhos. Gira para um lado. Gira para o outro. São esses movimentos, essas preparações que eu falei que são as modificações que eu estou fazendo da aula, tá? Na aula do Joseph, era um exercício atrás do outro sem nenhuma preparação. O elefante, a gente vai fazer esse triângulo que a gente estava fazendo com o corpo. Assim é o começo, a posição inicial. E a gente vai tentar dar três passos para frente, levando os pés na direção da mão. E depois a gente volta e dá três passos para trás. A gente vai fazer as quatro primeiras vezes com o pé inteiro no chão. E as quatro últimas a gente vai tentar tirar os dedos do pé do chão. E daí caminhar só com o metatárcio e o calcanhar, com os dedos para cima. Isso vai exigir um grande alongamento de toda a musculatura atrás do seu corpo, que é a cadeia posterior, tá? Se não der para caminhar, a sua flexibilidade não permite. Você vai só simular, você vai fazer a transição do peso do corpo de um pé para o outro. Mas se você puder, caminha. Leva os seus pés lá na direção das mãos e daí volta. Como é três passos, eu sugiro que uma vez você comece com a direita, uma vez com a esquerda. Uma para o direito e uma para a esquerda. Vamos tentar executar esse exercício? Ele é desafiador, tá? Porque ele mexe com força, com flexibilidade, com coordenação motora, com várias coisas. Mas respira fundo e vamos embora. Ó, mão, faz primeiro o triângulo. E agora começa a se preparar para caminhar lá para frente. Então vem, ó. Uma, duas, três. Sente o alongamento e volta. Três, dois, um. E daí vem de novo. Começando agora com a outra perna. Um, dois, três. E volta. Três, dois, um. Tem mais duas vezes assim. Avança, avança, avança. E volta devagarinho. Um, dois, três. A última vez com o pé inteiro. Caminha. Vai. Se precisar, dobra um pouquinho o joelho. Tá tudo bem. E volta para trás. É claro, o joelho estendido, o alongamento é muito maior. Agora vamos para o desafio. Tenta tirar os dedos do pé do chão. E caminha com os dedos para cima. Que é a posição oficial desse exercício do adepante. Vai para frente. Caminha. 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 E volta. 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 Lembrando que existe descarga de peso nas mãos. Então metade do peso do corpo está no pé e metade está na mão. E daí eu vou. Um, dois, três. E volta. Três, dois, um. Troca a perna e avança de novo para frente. Vem. Um, dois, três. E volta. Isso. Agora é a última vez, gente. Respira fundo e encara o movimento. Vai. Avança. 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 E volta devagarinho. Muito bom. Então senta um pouquinho no colchão de vocês. De novo, gira os punhos para deixá-los bem lubrificados. Esse exercício que a gente acabou de fazer, a gente faz em pé em cima do carrinho com os pés. E as mãos ficam na barra de pés. E a gente prepara o corpo só deslizando o carrinho nessa posição de triângulo, né? Com o nosso corpo. E depois tem a fase que a gente faz esse passinho, que o pé avança também. Alguns de vocês já devem ter feito, inclusive. Tem gente aqui na sala que eu sei que já fez comigo lá no estúdio. Agora a gente vai para as séries de massagem no estômago. Normalmente, quando a gente faz no estúdio, o pé fica na barra de pés e a gente modifica. Tem várias opções para as mãos aqui enquanto a gente está sentado. Não temos a barra de pés, hoje ela é imaginária, né? Então eu vou dar duas opções para vocês. Ou a perna trabalha no ar, e daí você vai empurrar aqui com a perna no ar, que é bem desafiador. Ou você arrasta o pé no chão, que é a segunda opção, tá? É um pouco mais leve, é mais fácil de fazer. Porque daí eu só trabalho, eu distribuo um pouco o peso do corpo e não preciso sustentar a perna, ok? Então vamos lá. Primeira parte da série da massagem no estômago, a gente vai trabalhar com a coluna redondinha. Então tenta achar um equilíbrio aqui para você arredondar a sua coluna, fazer aquela posição round, que é a posição da coluna em C, que nem foi o nosso abdominal antes. Quem quiser, eleva a perna comigo, como eu fiz. A mão um pouquinho mais à frente ajuda no equilíbrio. E agora a gente vai empurrar a perna, vão ser oito repetições. Então vem comigo, ó, empurra e volta. Solta o ar, empurra e volta. Isso, tenta não afundar para trás, tenta crescer. Apesar do ser da coluna, tenta crescer suas costas. E faz mais três. Duas. Uma. Perfeito. Desce um pouquinho a perna. Quando a gente fala em massagem no estômago, que é o nome desses exercícios, a sensação é como se você estivesse levando um soco lá no estômago. Então, aqui o axão é mais difícil de fazer. Mas quando a gente faz no reformer, a gente sente que a força de empurrar o carrinho parte toda dos nossos abdominais. Então, aquele deslizamento não é coxa, é adome, porque eu tenho essa força, de novo, para dentro e para cima, que me empurra longe. Agora, vamos trabalhar com a coluna em flat. E daí você pode pôr a mão aqui atrás, que vai ajudar bastante, ou na lateral, quem quer fazer de uma forma mais forte. É claro, teria a ilusão de ficar com a mão aqui. Mas como a gente não tem a barra, vamos usar um pouco o apoio da mão para sustentar melhor a coluna. Segura a perna lá no ar. E estende para mim mais oito vezes. Empurra. Empurra. Isso. Trabalha empurrando. E vai. Aí. Temos mais cinco repetições. Cinco. Quatro. Três. Duas. Uma. Muito bem. Pernas alongadas lá na frente. Vamos fazer agora um exercício do repertório do match. Sente bem os seus isquios. Organiza eles. Leva as mãos lá para frente. E agora desenha uma grande onda com a sua comunidade. Então, se empurra para cima e depois se empurra para frente fazendo o spine stretch. E volto devagarinho para a minha posição. Então, inspira. Estou lá em cima. E agora eu deslizo lá para frente. E volto com cuidado. E me reorganizo. Sempre, ó. Para cima. E para longe. Para longe. Porque daí eu crio espaços lá no meu tórax também. Não é um trabalho só de alongamento. É um trabalho de criar espaços dentro da sua articulação. Aqui no Pilates a gente fala muito do crescimento axial. Mais uma repetição. E agora a gente vai abrir o braço e levar a mão para o pé contrário. Só que eu quero que vocês olhem para a mão que foi lá para trás. E daí eu volto. Inspiro e troco. Giro a coluna. Levo a mão na direção do meu pé oposto. E olho para trás. Volto para o centro. Esses exercícios não são do reformer, tá? Esses são do repertório de match Pilates mesmo. Dos 34 oficiais que a gente herdou do Joseph. Esse aqui é o serrote. E daí vocês me perguntam. Por que serrote? Eu acho que é porque a mão vai tentar chegar lá no pé como se quisesse cortar algo. Então ela vai como uma serra lá na direção do pé. Muitos nomes dos exercícios, eles são referência de animais, de bichos ou de ações, de coisas que a gente faz. Última vez para cada lado. Solto a... Inverto mais uma vez. Bom, relaxei os braços. E agora eu vou convidar vocês para a gente fazer essa parte final da aula em pé. Então levanta com cuidado. Ou até vai fazer um desafio. Normalmente o Joseph queria que os alunos dele não colocassem as mãos no chão para subir. Se você estiver bem de joelho, de coluna e quiser experimentar a subida sem pôr a mão no chão, experimenta. Desafio é bastante as articulações, porque a gente está super habituado, né? A apoiar a mão para subir e descer. Ó, vamos terminar da maneira que a gente começou. Tá? Organiza a posição dos pés. Bonitinha, de novo, aquela posição do rei. Só que agora abre tudo, ó. Tenta abrir um pouquinho mais seu quadril nessa posição. Tenta abrir mais os seus ombros, o seu peito. E a gente vai fazer quatro respirações com o braço subindo, passando na frente do corpo e soltando por fora. Então, eu me expiro, ó. Solto o ar. Vou de novo. Inspiro. Solto o ar. Quero mais uma vez. E agora vamos inverter. Vamos fazer o contrário, ó. Vem de fora. Solto o ar. Fora. Cresço. Solto o ar. Cresço. Solto o ar. E mais uma vez. Cresço. E solto o ar. Agora, a próxima série, os meus braços sobem. E eu vou soltar o ar fazendo essa flexão dos cotovelos e uma postura de força, de energia. Então, eu relaxo. Vem de novo, ó. Inspira, sobe. E agora vem puxando esse braço, assim, ó. Com bastante força. Mostra o músculo do bíceps pra mim. Abre o peito. Vem, relaxa. Mais duas vezes. Inspirei. Subi. Aê! Eu quero a cara e a postura da força, hein? Da energia, da vitalidade no seu corpo. Aê! Excelente! Missão cumpridíssima comigo. Eu desejo pra todos vocês um maravilhoso sábado pela frente.